Jainar é estudante de agronomia. À procura de algo para preencher o tempo livre, descobriu o site do Senar e tem aproveitado para ampliar o conhecimento. Eu estava em busca de algo que conseguisse otimizar o meu pouco tempo livre e a galera toda recomendou falando que era um curso muito bom, um conteúdo muito rico e aí eu fui atrás do Senar. O conteúdo não é apenas para estudantes, mas também para pessoas do meio rural interessadas em capacitação e que visam melhores resultados nas atividades. A ideia surgiu por querer ampliar os serviços de capacitação de qualidade às pessoas do campo, pensando em mais agilidade, uma maior abrangência e, claro, gratuidade, contribuindo para a formação profissional rural. Em 10 anos de existência, a plataforma do Senar já promoveu mais de 5 mil cursos à distância. Durante a pandemia, a entidade ampliou a oferta do ensino online, através de videoconferências, acompanhamento personalizado e videoaulas disponíveis no portal. Os cursos são desenvolvidos e ofertados para todos os trabalhadores, agricultores rurais, seus familiares, pessoas ligadas direta e indiretamente ao setor rural, estudantes dessa área. Veridiane é engenheira agrônoma, atua na assistência de operações agrícolas. Aluna do portal, ela reconhece os benefícios do aprendizado. Ele me trouxe muito conhecimento e me fez crescer profissionalmente, superou as minhas expectativas. São cursos altamente qualificados e capacitados, além de você poder assistir no conforto da sua casa, a hora e onde você quiser. A Jainara já fez mais de 40 cursos e não pensa em parar não. Tanto é que já definiu o próximo. O agronegócio foi uma das únicas áreas que não parou. Então é muito interessante a gente saber quais são os desafios do agronegócio, quais são as perspectivas do agronegócio, porque é ele que está movendo o nosso país em uma época tão difícil como essa. Obrigado. 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 Obrigado.